Olá pessoal, bem-vindos ao canal YouTube de Sá Ibarabira. Eu sou o Sá. Hoje vou tocar, como costumava fazer todas as semanas para vocês, uma música chamada O Trem de Pirapora. Essa música fez parte do repertório desse nosso disco, Pirão de Peixe com Pimenta, que foi um dos nossos discos de maior sucesso e vendagem. Ele tem Sobradinho, Espanhola, Marimbondo, Pirão de Peixe com Pimenta, Cinamomo, algumas músicas até que a gente toca até hoje no show, porque são pedidos do público. O Trem de Pirapora foi uma música que ficou ali como se fosse antigamente o lado B. Mas eu adoro essa música e a gente tem recebido muitos pedidos para eu tocar, que é uma maneira toda especial de ser interpretada. É um arranjo original do disco, é do Nelson Ângelo, um arranjo sensacional, e uma verdadeira seleção tocando. Sérgio Cafa no Pena Elétrico, Sérgio Magrão do 14 Bis, que já trabalhava com a gente nessa época no baixo, Luiz Moreno, que também fez parte da formação do Terço na batera, um quarteto de flautas, assim, de primeira linha. Paulo Guimarães, Danilo Caymmi, Paulinho Jobim e o Franklin. Chico Batera na percussão, e o arranjo e a regência de Nelson Ângelo. Então, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Deixa aí o seu like, que é importante. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se. E vamos lá. O Trem de Pirapora de Sai Guarabira, Eu e o Guarabira fizemos essa música na beira do Rio São Francisco, olhando a ponte ferroviária de Pirapora, onde não passava mais nenhum trem. E foi pensando na Pirapora antiga e na Pirapora moderna Que a gente fez O Trem de Pirapora O Trem de Pirapora Já passou por essa ponte Perdido em montes claros E achado em belo horizonte Pirapora preta Pirapora preta Preta barranqueira Luz acesa Até altas horas da noite Luz acesa Até altas horas da noite Cadeira na calçada Fugiu pra dentro Fugiu pra dentro Fugiu pra dentro Fugiu pra dentro De casa Na porta entreaberta Espreita Cara zangada E na hora preta Preta barranqueira Luz acesa Até altas horas da noite Luz acesa Até altas horas da noite Trem de Pirapora Cadeira na calçada Cadeira na calçada Fugiu pra dentro De casa Na porta entreaberta Na porta entreaberta Espreita Cara zangada Pirapora preta Pirapora preta Preta barranqueira Luz acesa Luz aces Quandoimas Zimmer Que conversa Luz acesa Trem de Pirapora Cadeira, cadeira, cadeira na calçada O trem de Pirapora já passou por essa ponte Perdido em Montes Claros, achado em Belo Horizonte O trem, o trem, o trem, o trem, o trem de Pirapora